Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de Pokémon Platina Nuzlocke Randomizado Platinum Randomizer Nuzlocke. Hoje estamos aqui à saída de Solacian Town Na Route 210, vamos fazer aí o restante caminho, estamos a caminho da próxima cidade, não sei qual será Um update, se não viram o último episódio já chocámos o ovo e já apanhámos um Pokémon nesta Route Por isso, nossa Silvia, que está aqui de volta, estava em nível 19, agora já está em nível 29 Aprendeu aí Saibim, eu tirei o Confusion, aprendeu Silverwind, tirei aí o Poison Powder, fica com Sleep Powder E de resto, tem um status, aquela defesa está muito baixa, mas Silvia faz parte do Squad, está tudo ali em nível 29 Vamos aí ver que treinadores nos faltam batalhar, porque eu não me lembro Já falámos aqui, já falámos aqui, vamos aí dar aqui um espiratozinho E como eu disse, eu não sei qual é a próxima cidade ou whatever Sei que ainda não lutámos contra todos os treinadores, por isso, se estão prontos aí para mais um episódio Não se esqueçam de deixar o gosto, inscrevam-se aí no canal Até agora isto tem estado a correr super, super bem E vamos aqui, eu acho que não batalhei contra estes dois Silvia vem aqui Vamos ter a Silvia e o nosso Starter, o nosso Saiyan Não batalhei aqui, batalhei aqui, batalhei aqui e não me lembrava disto Bem, já agora, Vailstone, ok Estamos a chegar a Vailstone, Vailstone City, é uma cidade, deve ter ginásio Vamos ver se há alguma coisa aí de especial Se não, procuramos diretamente o ginásio Será que há alguma coisa aqui, ou Ou, tem aqui um senhor Celestic Town Pokémon in the way O que? Vailstone City, é uma cidade, ok E encontramos, oh, temos já aqui um item Wave Incense Não faço ideia do que é que isso faz, não estou preocupado Posso passar aqui, não? O que é que se passa aqui? Hey you, yeah you, this is team Galactic Warehouse Ok Galactic Warehouse Shady stuff, ok Temos aqui um item Precisamos de Rock Climb A sério? God damn it Oh, temos aqui um Game Corner Uh, ok Saluta Tu é melhor Pokémon Ui Moacir, isso é genial Ok Ele só perguntou se gostávamos de Pokémons Nós gostamos de Pokémons É um facto Precisamos de Rock Climb Não me lembro disso no jogo Eu sou, sou triste Temos ali o ginásio, blá 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 Vamos aqui direto ao Poké Center Vamos curar aqui Vamos ver se há aqui alguém que nos dê Ou que quer que seja Nós precisamos de itens By the way Já descobri como é que este coisinho para encontrar itens funciona Por acaso encontrei um É como eu tenho estado a fazer Apenas tenho tido azar Meilin é uma rapariga, blá 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 Mas sim, já encontrei um itemzinho Ao pé da Lost Tower Não era nada de especial Se não eu lembrava-me o que é que era Vamos ver o que é que nós temos aqui Department Store Uh Department Store Isto parece-me ser interessante Ok, demasiados pisos Uh, demasiados pisos, não é? Comprar Hyper Potions Max Potions Já Oh, God Oh, God Oh, God Oh, God Oh, God Vamos comprar 10 10 Hyper Potions Temos antitos Paralysed Heels Comprar aí um Burn Heel Ice Heel Awakening Temos Full Heels Temos acesso a Full Heels agora Ok O que é que temos aqui? Pokeballs, Great Balls Ultra Balls Uau Ok, Max Repels Flam Ok Quantas Great Balls? 11 7 Uh, posso comprar 11 Será que compro 5 já? Comprar 5 pelo simple não Uh, não sei se aqui alguém me dá o que quer que seja Would you like White Fluff? Ok Uh, itens Inúteis Vamos aqui Vamos às compras Hoje é dia de ir às compras Vamos ver o que é que é Pokémon App Free Promote Counter App Over the Counter Would you like Ok Counter Ok Can be used To count up to none Uh, ok Para contar os passos, acho eu Proteína e essas coisas aí Não quero saber Uh, isto também Não quero saber Vamos só ver aqui O que é que os amigos Têm a dizer Nada, só coisas sobre as vitaminas Não quero saber Uh What's recommended? Ok, não Não quero saber Não há aqui nada de interessante Eu não me lembro de nada desta parte do jogo Vou ser honesto Heart Swap Uh Uh E as TM's são randomizadas Heart Swap Lucky Chance Psycho Shift Grind Crunch Nature Power Para mim parece-me tudo triste Bye Ancient Power Oh my god Oh my god Eu não vou gastar agora TM38 Eu tenho que ver o que é que normalmente é TM38 Deve ser tipo Flamethrower Ou alguma coisa assim Ancient Power Ancient Power é Bom Ancient Power pode ser Muito bom What's recommended? False Swipe Ok Não há ali False Swipe Lamento informar-te Não há ali False Swipe Não Deve ser aquela que é o Ancient Power Que é logo a primeira E aqui O que é que nós temos aqui? Yellow Cush Eu não quero nada disto Eu não quero nada disto O que é que há aqui? Bonecas Ou bonecos Pokémon Blá 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 Mais Alguma coisa Oh Foi encurralado Nope Ok Não há nada De interessante Há aqui só tipo Utensílios Ninguém me dá nada De nada Sticky Barb Ok Ok Sticky Barb If the Pokémon holding it is it Sticks to the phone Inflict damage Ok Interessante Itens competitivos Itens competitivos Posso Falar contigo? Não queres nada Ok Vamos aqui Descer Vamos Para o primeiro Eu não vou ao Underground Ou se calhar vou Vamos aqui ao Underground Já agora Ver se Uau Uau Muita coisa aqui Muita coisa aqui Pay attention Blá 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 Eu não quero saber disto E agora aqui O que? Puffins Eu não quero Puffins Não faço ideia Para que é que isso serve Lava cookies Não quero saber disto Tudo coisas inúteis Tudo coisas inúteis Não há aqui nada De jeito Tanta coisa aqui E não há aqui nada De jeito Berries Mago Pobre Ele vai Pagam Ok Ok Não há nada De jeito Portanto Vamos aí Continuar Onde? Vamos ver O que é que São estas casas Aqui O que é que São estas casas Aqui Vamos explorar Estamos a explorar Shellus Blá 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 Não quero saber Eu estou à procura De items Eu só gostava De ver Items Items Gostava que me dessem coisa Sou um treinador Só para como Ou Ou Vão me dar um Porygon Vão me dar um Porygon Estão a ver Porquê que nós falamos Com toda a gente E é por isto Que nós devemos Falar com toda a gente Um Porygon Será que é mesmo Um Porygon Vamos ver Ou No No Quem é que eu vou depositar Vou depositar o Glalie Por agora Vou depositar o Glalie E Já vemos O que é que Um Porygon Vai ser com uma Eevee Vai ser randomizado Portanto Portanto É uma boa coisa Vamos ver aqui Trainer Blá 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 Porygon Porygon Ok Vamos ver O que será isto Dar um nome A Porygon É um Gastrodon É macho Ok Gastrodon é fixe Que nome é que eu dou Um Gastrodon Um Um Desen Slugger No Slugger Da tipo Slug Slugger 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 Why not Essa é um Vamos ver aqui Nível 25 Na Slugger Jolly Uau Ok Sticky Old Stats Razoáveis Waterpulse Mudbomb Hidden Power E Rain Dance Hidden Power Normal Hummm Hummm Ok Interessante Vai para a Box Definitivamente Vai para a Box Ei É por isto que nós falamos com toda a gente Já valeu a pena ter explorado aqui Vamos aí Vamos desafiar aí o ginásio Se der Vamos ver se dá para desafiar aí o ginásio Pokémon Wait Move Party Shift Gastrodon Fica aqui Pronto E estamos prontos para avançar Agora como é que eu vou para o ginásio Eu falo com o resto das pessoas Depois Ok Podemos ir Ou Temos aqui Metiritus Ok Isto tem Metiritus Para mudar a forma do Dioxide Nós não temos nenhum Dioxide Vamos por acaso ver se não há aqui Oh Há aqui um item Onde é que está o item? Oh Onde? Aqui? Oh Aqui? What? Kustaberry Pronto Ao menos já descobrimos como é que isto funciona Apesar de não andarmos a encontrar nada de jeito Vamos aqui ver Oh O que é isto? Veilstone Game Corner Prize Exchange Vamos a ver o que é que há aqui Também Já agora Normalmente há sempre coisas Metronome TM90 Future Sight TM58 Confusion 75 Sink 32 Firespeed 2 Thresh Destiny Bonn Nope 89 Foresight Nope 10 Hammer Arm Hum Interessante TM27 Hail Não Temos 21 Dig Não Temos 35 Spider Web Não Temos 24 Ring Out Não Heal Bell Não 29 Tickle Oh my god Não Temos 74 Bubble Beam Meh 68 Mud Bomb É tudo Trash Tudo Trash Tudo Trash Tudo Trash Uau Bem Não temos Não temos aí sorte Com Com os prémios Do Game Corner Mas pronto Também temos Lá está Volto a dizer Temos tido sorte Até agora Com Estas coisas Olha a Don Uh Quero batalhar comigo Are you going to take the gym challenge? It's tougher and tougher Don't you? Well I went shopping At the department store Blá 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 Posso Oh Crash Wake Crash 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 Wake É o Crash Wake Não é o líder deste ginásio Mas tem outro ginásio Acho eu Mais à frente Hello dude and young lady Blá 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 Vamos aí Deixa-me desafiar Pastoria Gym Deve ser o próximo Assim Não tenho certeza Posso Good luck With your challenge Blá 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 Obrigado Gostava de conseguir Fazer isto assim Super rápido Já me lembro Já me lembro Como é que isto funciona Agora Como é que eu Tenho que começar por aqui Ou alguma coisa Não Ok Isto vai para ali Agora posso passar Agora batalho aqui Vamos ver Que níveis é que nós temos aqui neste ginásio Eu acho que temos níveis bons Politove Ok 23 Eu acho que estamos bem Sleepover Yay Saibeam Vamos ver Não dá assim muito dano Mas conseguimos o Confusion também Que é bom Perish Song A sério Silverwind Stab Ok Cresselia 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 Leonardo Vamos aqui no Leonardo Leonardo Será o próximo Pokémon A evoluir Vamos dar aqui Tail Whip Está Porque jogou Mist Claro Double Team Double Team Mist A sério Ok Leonardo Estás a trabalhar bem Três Double Teams Já começamos a falhar Safe Guard Ok acertamos Só mais um Muito bem Leonardo Nossa Não sei o que Mr. Mind Mr. Mind Bite 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 Tudo bite Nossa Ok Muito Muito fixe Muito bom Ah 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 Ok Então se calhar Eu tenho que Vir por aqui Vir por aqui Eu não faço ideia Do que é que eu estou a fazer Não faço ideia Do que é que eu estou a fazer Uma Lugia Casualmente Uau Ah Saiyan Uau Whirlwind Roselia Leech Seed Whirlwind Ok Toda a gente vai ganhar experiência A sério Tinha que ir para Safe Guard Ah Eu preciso de um ataque Diferente Que não seja Que não seja Thundershock No Saiyan Thundershock Já não serve Thundershock Thundershock Boi Thundershock é 40 Thundershock é 75 Mas é físico Hum Hum Vou me livrar de Tackle Tackle é Tackle Starmie Vamos mudar Saiyan Saiyan Com o seu Supremo Thundershock 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 Ok Nível 30 E esta Starmie Já estava em nível 26 Ou seja Mais uma vez Estamos a Estamos a apanhar Em termos de níveis Hum So Ok Vamos Batalhar aqui Contra este Ok Opip Perfeito Posso usar Gust Aqui Critical It Ok Geodude Leonard Podia usar Black Rose Mas como eu disse Leonard É o próximo Acho eu que será o próximo A evoluir Se nada acontecer Mal Stunky O que é que eu faço Contra um Stunky Não tenho Ataques de terra Não tenho Ataques de ground True Acho que vou ficar no Leonard Acho que Waterpulse Smoke screen Sério Não foi One shot Water gun Smoke screen Nooo Para com o smoke screen Obrigado Leonard Está-se a aportar Muito bem Nosso War Turtle Próximo Como é que Aqui Isto assim Será Não Ah What What Não me lembro Como é que É isto De longe Vamos tentar Fazer isto Rápido Ah Não me lembro Desta parte Ok Este tem que vir Lá para baixo Ok 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 Vamos ver Aqui Um smush Um smush Smoosh É psíquico Certo Super bem Estamos a ter sorte Para estarmos a usar A nossa 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 Butterfury Ok Isto já não passa aqui Mas passa aqui Neste Oh Wait Ok É isto assim Será E agora O que é que eu faço What Ah Agora isto Vem de novo Para aqui Certo Isto agora Vai de novo Para cima Agora Eu devia dar Naquilo Certo Eu não sei Se eu estou a fazer isto Da maneira correta Honestamente Honestamente Se é aquele rapaz Que está ali No sítio Honestamente Eu não sei O que é que eu estou a fazer Honestamente Eu não sei O que é que eu estou a fazer Se já fiz a jeneira Ou não Eu já usei este aqui Eu não sei se tenho que usar isto Para ali Eu acho que isto não faz Diferença nenhuma Eu posso passar por aqui Eu posso passar por aqui Posso destruir este aqui Posso passar por aqui Não posso passar por aqui Mas falta destruir aqui Algum Porque eu não consigo vir Para aquele lado Preciso destruir isto aqui Este aqui lá Ok 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 Isto assim Será isto assim Só Destruo ali Aquele Agora Agora E agora Como é que eu destruo Aquele Como é que eu destruo Este Hum 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 Paras aí Mas eu preciso destruir Este aqui Certo Este aqui Eu preciso destruir Este aqui Hum Não sei como é que eu faço isto Honestamente Tenho isto aqui Não sei como é que eu faço isto Estou perdido Estou perdido neste ginásio Eu não me lembro Como é que se faz isto Pessoal Não me lembro Como é que se faz isto Estou perdido Completamente Isto vai para cima Wait 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 Eu posso empurrar este para cima Posso empurrar este para aqui Isto faz alguma coisa sequer Não Não Oh 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 Ok É tudo uma questão de perspetiva Porque a mim não parecia que aquilo Não parecia que aquilo funcionava Ok Eu estava a ser burro Aquilo não parecia estar a funcionar Ali É tudo uma questão de perspetiva Ok Vamos aqui E agora já conseguimos Passar ali No meio Ei 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 Ok 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 Estávamos perdidos aqui no ginásio Mas Fica tudo bem Podemos vir aqui E Acho que o nosso quad Está Está impecável Por isso Eu vou gravar aqui E nós No próximo episódio Vamos Defrontar aqui A líder de ginásio Por isso Espero que tenham gostado deste episódio Este episódio foi o mais Explorar Falar com toda a gente Lá está Também faz parte Ali do 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 Nuzlocke Faz parte Lá está Não sabia Não sabia mesmo Que ia receber aquele Porygon Vou gravar aqui também Um safe state E já sabem Se gostaram Não se esqueçam de deixar aí o gosto No vídeo Inscrevam-se no canal Partilhem E No próximo episódio Começamos logo por este desafio Por isso Espero que tenham gostado E Tchau 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 Tchau